Salve salve rapaziada, a etapa agora é montar novamente os bancos, as estruturas. O banco está montado e muito em breve vocês vão ver a modelagem das espumas nessas estruturas e depois finalmente a confecção da capa e etc, a gente está trabalhando nisso. Acompanhe o canal aí, fiquem de olho, em breve novos vídeos. Está aí pessoal, no canal vocês veem o processo de desmontagem dessas estruturas e agora finalmente as estruturas montadas prontas para novamente receberem as espumas e a gente prosseguir nessa reforma. Valeu, até mais! Opala 7879 Azul Iguaçu Metálico E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.